Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? No vídeo anterior, nós fizemos a primeira etapa do nosso muggy rug, ou tapete para xícara, caneca, que foi esse aqui. Agora, nós vamos fazer o debrum a toda volta, que é esse acabamento aqui. Se você for colocar na moldura, você não vai precisar fazer mais nada, você só vai aparar aqui, deixando pelo menos um centímetro e meio, né, na volta toda, para poder ter essa margem para colocar a moldura. Esse acabamento aqui ao redor, que popularmente também nós falamos viés, tem um nome certinho, e é debrum. Então, nós vamos colocar o debrum na nossa peça. Antes de começarmos, eu quero te convidar para a nossa jornada profissão quilter. Já começa agora, na segunda-feira, de 12 a 15 de setembro, live às 8h30. O link para a nossa jornada está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Nós vamos conversar sobre a profissão quilter, a profissional, e também a prestação de serviço, o quilting livre. Se inscreva, estou te esperando, hein! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Obrigada a todos, a todas que ficaram comigo aqui até o final do vídeo. Na segunda-feira começa a nossa jornada, o link está aqui embaixo na descrição, se inscreva, faça parte do grupo de WhatsApp e nós vamos conversar muito sobre precificação. Te espero, beijinhos, 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 beijinhos. Música 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 Música